Vanessa Lopes deu uma entrevista para o Fantástico, gente. Você gostou? É verdade. É, eu ouvi muita gente falar que foi, ó. Foi meio assim. Não curti. Eu assisti também. Eu não vi. Os pais dela são muito, né? Eu acho que foi muito sem falar o que tinha que ser dito. O que as pessoas queriam ouvir. Eu acho que foi muito superficial. Acho que a palavra pode ser essa? Sim. Foi muito superficial a entrevista. Claro, a própria Vanessa chegou a colocar o diagnóstico, que foi um quadro psicótico, né? Ela falou, segundo o meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo. Porém, gente, o que acontece é que eu acho que as pessoas, o público de uma forma geral, esperavam uma matéria mais completa. E aí o que a gente teve foi a Vanessa Lopes andando na praia. Jogando vôlei. Eu acho que isso incomodou. E muita gente comparou com a estrutura, digamos, como foi da Larissa Manoela. Aquelas imagens dela na praia, dela andando, o mar vindo. Aquela coisa meio contentoativa, poética. Agora estou bem. Tanto que viralizou as redes sociais. Muita gente falando assim, eu não vejo a hora de passar por alguma coisa e ver minha matéria no Fantástico andando na praia. Então tem muita gente brincando com esse formato, entendeu? No sentido de, existe alguma crise, você vai passar andando na praia e o Fantástico vai exibir. Então as pessoas começaram a zombar dessa história. E muita gente queria um posicionamento um pouco mais forte com relação aos pais da Vanessa Lopes. É, isso que eu achei também. Por conta das críticas que eles receberam. Mas de qualquer forma, ela mostrou que está melhorando, que ela está no tratamento. E que bom que ela está aos poucos se recuperando e voltando às suas atividades normalmente. Sim, a gente fica feliz, né? Porque realmente foi sério o que ela teve, né? Foi rompante, né? A própria falou que rompeu com a realidade. A mãe falou, né? Quando encontrou com ela no aeroporto, ela não sabia se aquilo era real ou não. Se era o pai ou a mãe mesmo ou não. Meu Deus! Então ela teve, rompeu de forma abrupta ali com a realidade mesmo. E está se recuperando. É que às vezes o negócio é grave e ela está passando ainda pelo tratamento. Você não vai abrir absolutamente tudo do que está acontecendo, né? Exato! Porque nesse momento a sua saúde é muito mais importante do que você dar satisfação. Sonhos para outras pessoas, você não sabe nem por que elas... Exato! Então eu acho que o mais importante é que ela se trate, que ela consiga. E que o negócio foi grave. Foi, menino! Entendeu? Que ela via coisa, via a gente falando, então... Mas a repórter perguntou se os pais estavam achando mesmo que ela estava normal, se teve algum momento que... Porque eles falaram, né? Em um determinado momento eles falaram, não, ela está ótima, está tudo bem e tal. Chegou até essa pergunta? Chegou até essa pergunta, os pais falaram que no começo eles imaginavam que era estratégia mesmo. E no começo pensaram que era uma estratégia dela, por ela ser uma pessoa muito criativa e etc, que ela estava indo por esse caminho de estratégia. Mas depois de devido momento, eles começaram a perceber a gravidade da situação, assim como o público também, né? É, e eu também imagino que deve ser de desconfiar que a filha está com uma estratégia de de repente, sei lá, brincar dessa forma, inventar histórias, né? Que poderia ser uma estratégia também, né? A gente nunca acha que vai ser no nosso, né? A gente vê nos outros, mas a gente não acha que vai ser dentro da nossa casa, né? E ainda dentro de um reality show. Eu acho que o Fantástico, a única coisa que eu acho que eles pecaram, acho que eles poderiam ter pego o caso dela, né? Como pano de fundo, assim, que se fala, né? E falar mais profundamente sobre o caso, né? Sobre o problema. Sobre o surto psicótico, né? A idade, como que se faz. Com outros personagens, né? Com outros personagens, né? Acho que trazer mais, né? O tema. O tema. E não ela somente. Justamente. Concordo. Para que as outras famílias, outras pessoas que passaram ou passam por algo semelhante, pudessem, né? Ter um pouquinho mais de informação a respeito, né? Tá bom. Faz todo sentido. Mas, enfim. E aí? Foi o que tivemos. E ela está bem.